Se você gosta do meu trabalho, você gosta de me assistir aí todo dia, deixa um like, deixa um salve aí nos comentários pra tá fortalecendo, tamo junto! Opa! E aí, beleza! Habg aqui! Bom, essa partida aqui eu estou jogando de Udira, eu caí contra um timo, tá, o timo já fechou a nível 1. Bom, já deu alguma coisa de bom até entrar na jungle do cara aqui. Pelo menos agora eu vou ter alguma chancezinha de matar esse timo na lane. Por que que o meu Mastery ficou? Meu Mastery não tá muito ligado no que ele deveria fazer. Cara, por que que ele ficou parado ali, velho? Bom, ontem eu não postei vídeo porque, por causa do YouTube, literalmente, eu não pude postar vídeo por causa do YouTube, eu tive que autenticar meus dados. Porque, assim, como eu mudei de casa, o YouTube, ele tava, tipo, tava coisa de atividade suspeita, aí eu tive que fazer, mandar documentação, mandar comprovando de residência, comprovar tudo que era eu, aí, tipo, eu fiquei bloqueado de poder postar enquanto isso, enquanto ele confirmava a autenticidade. Então, ontem eu não pude postar vídeo por causa disso. Tem que aproveitar enquanto ele não tem o Q dele. Cara, mesmo, mesmo se eu morrer, se vem, tipo, não vai valer por causa da wave. Se esses minas não chegarem na wave rapidão, não vai valer a pena. Tá bom, chegaram. Cadê? Eu quero comprar um lacre. Não, não valeu a pena não. Ó, esses minas, eles tinham que ter chegado aqui, ó, tipo, nessa linha. Nessa linha onde estão os guerreiros dele. Aí teria valido a pena pra caramba. Mas como não aconteceu isso, aí não foi uma troca tão boa, não. Caramba, ele comprou bota direto. Em questão de XP, eu vou ficar muito ferrado. Muito, 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 muito. Foi um dive muito precoce, tipo... Eu fui muito na sede pra matar o Teemo. Tinha que ter analisado isso de como a wave ficaria comigo fazendo isso. Mas só deu ruim, porque um minion ficou vivo. Contra o Teemo, eu vou ter que buildar a build AP. Não tem como fazer build AD contra o Teemo. Eu tô pensando até em fazer build full AP esse jogo aqui. Eu já testei e eu gostei bastante. Fazendo cria-fenda de item mítico. O dano fica bem interessante, de verdade. Caraca, matou. Eu pensei que eu não ia conseguir. Pelo fato dele ter uma bota. Mas o all-in do Jira é bem forte. Agora sim a wave vai ficar boa. Dessa vez valeu a pena. Cara, vou comprar uma bota da rapidez direto. Porque meu problema é conseguir chegar no time pra bater nele. E eu quero que essa wave dele aqui avance também. Provavelmente eu vou ficar esperando ele aqui dentro desse mato. Só que o flash dele... É, o flash dele já vai voltar. Ou já voltou... Não, vai voltar ainda. Mais ou menos 5h40. Esse é o tempo que eu vou ter pra tentar matar ele. Eu não sei se ele tem visão. Agora já voltou o flash dele. Bom, tirei o flash dele. Tá bom. Tirei o flash dele. A wave dele tá puxando pro meu lado. Perfeito. Bom, eu vou colocar só um ponto no meu Q. Que vai ser um ponto pra bater em torre. Esse ponto do Q pra bater em torre faz bastante diferença. Eu também tenho a opção de fazer a build de Jack-Show esse jogo. É tranquilo também fazer. Bom, o Timo tá sem flash. Dá pra tentar meter eu louco com o meu flash. Ele não botou o Ard. Aí ele tenta ficar invisível dentro do mato. Ele não fica. Porque eu tô dando... Dando sem parar. O meu dano por segundo não deixa ele ficar invisível. Mastery tá pedindo ajuda ali. Mas pra mim é muito mais importante eu conseguir puxar esse top. Deixar a wave boa aqui pra mim. Não, mano. Vai embora, velho. Eu não tava muito afim de lutar isso aqui, não. Mas deu bom. Deu bom por causa da cena acertando um W no time ali de graça. Eu vou puxar esse wave rapidão porque eu preciso resetar. Tô com 2k de gold. Aí eu vou começar a fazer o abraço. E aí eu vou começar a fazer o abraço. Nossa, se o Jack for fazer trindade vai me ajudar muito. Porque aí eu posso fazer coração congelado bem mais fácil. Posso fazer o Jack show e coração congelado. Vai ficar muito forte. Eu não vou fazer criar fenders não. Vou fazer Jack show porque senão o meu time não vai ter uma front line. Se eu fizer AP eu vou acabar sendo... Assim, é muito forte. De verdade, é muito forte você fazer o full AP no G. O R dele. O R dele dá um dano que você não espera de forma alguma. Aí geralmente o que eu faço quando eu tô com essa build de criar fendas? Eu faço... Eu chego no ATF. Tô R, R. Solto o meu R e saio correndo. Não participo da luta. Deixo só o meu R dando dano. E vou vazando. Tipo, eu vou caetando os caras. Eu não fico... Aí eu espero minha passiva ir voltando. Vou bater em alguma coisa pra passiva ir voltando. Faço isso de novo. Tá bom. Cara, isso aqui que eu fiz agora. Solto o R e R e sai de perto do cara. Cara, eu não tava prestando atenção no jogo. Nossa, se eu tivesse morrido... Eu não tava prestando atenção que acabou os minions. Ó, esse R do Deer, tipo... A animação é tão grande que às vezes eu não presto atenção que os minions morreram em minha volta. Porque a animação do R dele é muito colorida. Meu mid não sabe se cai, se fica. Nossa, eu tô com... O meu Lacre está a cadastro. O Lacre está a cadastro dá muito dano. Dá 55 de AP. 55 de AP é um negócio que você paga 350 de gold. O interessante é que o Abraço ele ativa em qualquer habilidade do Deer. Isso significa que até o meu W, que é um auto-ataque, o Abraço ativa. O meu W, que, teoricamente, é uma skill que não é feita pra dar dano. Cara... O Jack ficar forte é complicado. Aí, basicamente, o que eu tenho... O certo de maximizar aqui de segunda habilidade é meu W. Só que eu vou botar alguns pontos no meu E. E aí, eu vou ficar nessa. Agora, usa minha passiva no Q porque eu quero levar a torre. Então, eu quero o máximo de ataque speed possível. Ficar soltando... Só soltando um R no Teemo dá muito dano. Eu acho da... Tipo, uma das coisas que eu gosto do Deer é isso. Eu consigo adaptar ele pra qualquer tipo de jogo. Um jogo que precisa de tank, ele funciona. Um jogo que precisa de AP, ele funciona. Um jogo que precisa de split push, ele funciona. Ele funciona com várias builds. Bom, agora eu vou começar a buildar a Jack Show. Até mesmo, eu fiz uma... Ontem, que eu tava, tipo, não podia postar vídeo. Eu tava testando umas coisas malucas. Eu fiz uma build full AD e com abraço. Tipo, todo... Eu tava contra algum boneco que tinha muita vida. TK. Tava contra um TK, pronto. Lembra aí. Eu fiz abraço de primeiro item e o resto da build full AD. O resto da build eu fiz trindade... Trindade... Hidra raivosa e quebra cascos. Nossa, ficou... Ficava muito forte. Ainda mais porque o TK buildou coração de aço, então dava muito dano em vida máxima. Aí, basicamente, eu vou ficar alternando entre ocupar meu A e meu W. Porque eu quero as duas esquinas. Eu preciso das duas. Hum, vai ter um Jax aqui. Eu vou acabar saindo. O Jax, nesse momento do jogo, eu não ganho um V1 dele com essa build. Bom, ele me deixou farmar isso aqui de graça. Aproveitar que o time não tá sem flash. O time não tem flash, eu sempre tenho que tentar aproveitar. Eu só quero resetar com o Jax Show fechado. O inimigo foi eliminado. Cuidamos do que é nosso. Traga o calma ao caos do pensamento. Traga o calma ao caos do pensamento. Bem, chance do Jax tá fazendo o arauto. Vamos ver. Pronto, peguei um neutralizado ainda. Nossa, deu muito bom. Deixa esse... Cara, deixa o arauto resetar, velho. A cena só tá atrasando o tempo que vai demorar pra fazer. Eu quero esse olho pra mim, velho. Eu tô forte pra caramba. Sinceramente, posso buildar quebra-cascos aqui na build que eu tô fazendo. Não vou dar tanto dano assim por causa de eu tá upando o R. E tipo, escalar melhor com o AP, mas ainda funcionaria. Aí eu tô me excluindo entre o pau W e o E, porque que nem eu falei, eu preciso do move speed. O certo é o pau maximizar o W nessa build que eu tô fazendo. Segundo skill, mas eu quero o move speed pra chegar no timo. Tá, eu preciso comer o W, volte W. W de novo e vamo embora. Não tava esperando muito essa Renata ali. Tá bom, vamo voltar pro top. Isso aqui provavelmente vai ser forzando a natureza. Eu preciso de coração congelado e forzando a natureza. O Yone vai fazer build pra expletar. O negócio é tentar levar T2. A única coisa dessa build do Jir é que você não é tão forte assim no 1v1. Você upando o Q, você é muito, muito mais forte no 1v1. Aqui ferrou, aqui ferrou. Tem gente demais. Mano, tem gente demais. Ai, velho, a Renata com esse Xurelia. Deixa eu ver, quanto tempo? 57 segundos. Eu errei em ter voltado, né? Tipo, se eu tivesse só soltado o meu R quando o Jax pulou pra cima de mim e vazasse depois, tava tranquilo. Meu erro só foi ter voltado mesmo. O Yone vai fechar quebra-cascos. Aí já vai ficar difícil ganhar o 1v1 dele, porque o quebra-cascos vai começar a dar MR. O Jax vai fazer a espada do rei. Realmente, coração congelado aqui vai ser muito útil. Cara, eu vou ter que usar o Arauto de qualquer jeito. Tipo, se levar a torre ou não, eu vou ter que soltar ele. Já tem uma Renata subindo. Bota a volta a W, W, W. Ai, cara. A Kaiça tinha Flash. Putz. Cara, eu tomei três Ignite. Deixa eu ver, tomei os três que tem no jogo. A Renata vai ser um problema pra mim, já to vendo. O chato é, eu não to ficando contra o Timo. Tipo, eu fiz minha build totalmente voltada pra ficar contra ele. E quem tá ficando contra ele é o Malzahar. E me ferra. Que nem eu comecei com Forza Natureza. Eu não comecei com Coração Congelado. Se tivesse começado com Coração Congelado, seria bem mais forte. Que nem eu comecei com Coração Congelado. E aí De novo chegou a Renata Usar meu WW porque eu preciso de vida Cara, a Ashe a única coisa que ela tá fazendo comigo é roubar meus farms 3.000 de dano Minha força, o meu item tá batendo bem Mano, não deu tempo de voltar Cara, eu vou vender esse lacre aqui que já não tá estacando mais nada Devia ter deixado a Ashe morrer sozinha, velho Só que assim, o que eu não esperava era a Renata Cara, quantas vezes eu já morri esse jogo por causa dessa Renata? 3 eu tenho certeza Eu tenho 3, não sei as 4, mas não, 3, 3 A primeira eu morri pro Timo A primeira eu morri pro Timo da Ivano ele nível 2 E o resto tudo eu morri por causa da Renata Eu já tô nível 16, o Timo tá nível 13 Aí depois eu troco essa bota também Bota galvanizada esse jogo aqui Talvez vai fazer mais diferença Cara, é engraçado, o Timo não me dá, ele me dá zero de dano Sei lá, parece que um Jir, tipo, o Jir na frente do Timo é pior que um Nasus na frente do Timo Vou fazer um teste do meu dano Vou fazer um teste do meu dano É, eu tô um pouquinho forte Aqui eu morri Soltar meu R que aí eu deixo ele lá Lá atrás comendo ele O Jax ele tá com a espada do Rei Então já é chatão de enfrentar ele O bom é que um pouquinho de AP ajuda demais a você recuperar a vida no W Tanto o shield do W quanto o quanto você recupera com AP é bom Cara, eu gostaria de fazer um V1 com o Jax, só que eu acho que sem coração congelado eu ainda perco Mas eu queria saber meu dano Mas eu não vou tentar assim, tipo, num lugar que vai chegar o time dele todo de novo pra ajudar Não vale a pena Bom, consegui fechar coração congelado Último item aqui, eu acho que é a armadura de espinhos Armadura de espinhos seria muito bom Ou placa gargolítica também Mas eu acho que é a armadura de espinhos Pra... Pra reduzir a cura de todo mundo Jax tem espada do Rei Daqui o Ione pode fazer algum item de roubo de vida também Agora o Ione eu acho que me deleta Sei lá, dá pra tirar a prova real agora Só que o Timu tá vindo ajudar ele Bom, dessa vez quem teve time fui eu, finalmente A flecha no Timu me ajudou muito Daninho é bom Cara, eu tô nível 18 Eu tô bem forte A gente vai precisar do Baron pra dar GG Os caras limpam o Wave fácil Nossa, a comp faz o Baron muito rápido Derreteu Bom, aí eu vou fazer bota de armadura logo E vou comprar elixir Porque não vai dar tempo de fechar sua armadura de espinhos Antes de acabar o jogo Se a Ashe não for pegar esse Red, eu vou pegar Ela não viu, não pegou Nem eu peguei Acabou antes Mano, eu acho que o Master E me... O meu Master E me derretou Pra ter certeza Ou o Master E foi que me derretou agora Por causa do dano verdadeiro dele E a ult da Renata, né Obviamente A minha sorte é que eu tô com build AP Se eu tivesse com build AD Eu também teria deletado alguém do meu time O Master E foi O Master E foi O Master E foi Bom, GG GG Zass 14 barra 4 Foi uma partida boa, muito boa Vamos começar isso daí Big aqui Um abraço Se você gostou do meu conteúdo, não esquece de deixar um like Deixar um comentário se possível Isso aí vai me ajudar pra caramba a continuar aqui com o YouTube Um obrigado especial aos membros Que estão sempre fortalecendo a gente E até o próximo vídeo